Música Carioca que tentou ser bailarina, mas acabou se destacando atrás dos palcos. Foi diretora de produção do municipal e hoje é uma das maiores produtoras do país. Também é gestora de um espaço cultural na zona norte e responsável por trazer e produzir grandes musicais na cidade. A nossa entrevista de hoje é com a Niela Jordan. Niela, muito obrigada por nos receber aqui na sua produtora. Você que vem de uma família já ligada, na verdade, ao meio artístico. A sua irmã era uma renomada coreógrafa. Quando é que você decidiu sair do palco e ir para os bastidores? Então, essa história é muito engraçada. Na verdade, eu era adolescente, menor e fazia aula de balé, minha irmã, né? Trabalhando nesse meio de dança. E aí a Dalao resolveu montar um espetáculo e eu era a primeira da fila, claro. E foi montando mais espetáculos. O tempo foi passando, fui para a segunda da fila, depois para a terceira da fila, até que ela montou a Floresta Amazônica, que era uma grande produção do Vila Lobos, no Teatro Municipal com a Margot Fontaine, que era a maior balena do mundo. e eu fui uma árvore. Então, eu cheguei à conclusão. Se minha própria irmã me botou de planta, essa não era a minha carreira. E desisti nesse momento. Mas, como eu gostava muito do backstage, dos palcos, eu resolvi ficar por ali. E, na época, não existia iluminação, né? Uma coisa que no Brasil não existia. Não existia essa profissão. E ela trazia muito pessoas de fora. E trazia uma pessoa chamada Tom MacArthur, que era do Royal Ballet. E ele vinha fazer luz e eu passei a ser qualquer assistente dele. Cortava gelatina, traduzia para os eletricistas e fui aprendendo. E aprendi a fazer luz desse jeito, até o dia que eu o assumi sozinha. E fiquei muitos anos fazendo iluminação. E quando eu entrei em Teatro Municipal, eu entrei como iluminadora. O primeiro balé que eu montei na vida foi Copélia, que eu fiz luz. E eu me lembro que eu trabalhava até meia-noite nos ensaios. Depois eu chegava em casa e chorava de meia-noite às quatro. Porque eu não ia conseguir fazer. E dormia de quatro às oito e voltava para os teatros para tentar fazer alguma coisa. E era um... é bom, né? A gente muito jovem e só dá lá o mesmo que teve confiança de me jogar nesse fogo. Mas assim que eu aprendi a profissão e fui crescendo. Todas as companhias que vinham do Teatro Municipal, eu ficava do lado, aprendendo, entendendo. E assim eu fiz iluminação até o momento que um dia um dos diretores do Teatro Municipal achava que a gente tem que investir nessa menina porque ela tem talento, tem futuro. E um coreógico que tinha vindo de fora montar um balé me convidou para participar do festival de Miami para ficar lá como ouvinte. Enfim, eu fui para lá, passei um mês em Miami vendo o festival e mudou minha vida. Mudou meu olhar para o que era essa profissão. Mas nessa época que você era iluminadora, era uma profissão muito masculina. Não existia. Você chegou a sofrer preconceito? Nossa, mudou muito. Os eletricistas, a galera do palco ficavam furiosas de ter que obedecer a uma garota, ainda mais mulher. Assim, fui muito sabotada. Quer dizer, sabotada, assim... Testada, né? É, testada, uma vontade. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um espetáculo no... Acho que foi em Curitiba e a cabine de luz era muito lá em cima e eu subia, eu chegava lá em cima. Tinha que pedir uma coisa, ninguém me atendia. Eu tinha que descer todas as escadas e pedir, subir, sofrer muito. Mas foi um bom aprendizado. Foi nessa viagem que você descobriu o seu gosto pela produção? Então, também. Na verdade, antes de ir para a produção, eu comecei a fazer coordenação técnica. Eu passei muitos anos na técnica. Nessa viagem, eu percebi, assim, tinha o chefe de palco, que é uma profissão que não existia no Brasil, ele sabia absolutamente tudo. Ele, na verdade, tinha o controle da roupa que o ator tinha que entrar em cena. E eu fiquei muito impressionada. Ele tinha um domínio e eu entendi que aquele era o jeito de trabalhar. Trouxe para o teatro municipal e comecei a formar pessoas com esse olhar. Eu tenho muito prazer com muitas pessoas que conversaram comigo. O chefe de palco do teatro, que é o cara que, coordenador técnico, que manda em tudo, começou comigo e ele era boy do balé. E eu achava que ele era um menino safo, esperto. E eu falei, você não quer vir aprender? E hoje em dia, assim, ele foi crescendo. E é muito legal isso. Assim como eu, né? Pessoas apostaram em mim, é legal apostar em outras pessoas. Uma pessoa que me ajudou muito foi o Peter Gasper, que era, na época, o único iluminador que existia num alemão que tinha chegado no Brasil. Na época, ele estava na TV Globo e a gente foi convidado para fazer uma palestra para jovens. E eu era muito jovem e eu pensei, meu Deus, são loucos. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei nada. E o Peter me deu uma super mão e a gente ficou muito amigo. E eu pedi para ele, olha, sempre que você tiver alguma coisa, me leva. E aí eu fiz vários. Fiz Rock in Rio, como assim, fui atrás. Fiz vários shows. Rulli Iglesias no estádio do Flamengo. Eu estava lá no meio do show aprendendo. Até que eu falei, pô, eu queria saber alguma coisa de luz de televisão. E ele me botou para ser estagiária da buzina do Chacrinha. Depois disso, eu passei para a direção técnica. Formei, enfim, o jeito de trabalhar no palco. Depois passei para a direção operacional no Teatro Municipal, que era quem cuidava tanto do palco quanto da central de produções. Já tinha uma central de produções muito importante, fazia óperas e balés. E aí eu aprendi também sobre fazer figurino, fazer cenário. Enfim, a gente fazia tudo. Até que chegou o momento que eu abri o departamento de produção. O teatro não tinha um departamento de produção. E aí eu montei o departamento de produção. O que eu aprendi muito sobre marketing, sobre programação visual, que era uma coisa que eu não cuidava. Eu cuidava só sobre colocar o espetáculo em cena. Passei a cuidar desse outro lado. E eu acho que o Teatro Municipal foi a minha grande escola. Realmente eu passei por todos os setores. Até comecei de árvore, passei por todos os setores. E foi uma grande escola, com certeza. Chegou um momento que eu pensei, bom, ou eu abro o meu negócio agora e eu vou ficar para sempre empregada de algum lugar, por mais incrível que seja o lugar. E eu lidei com, sei lá, todos os grandes diretores de óperas e balés. E aí eu cheguei à conclusão que eu tinha que abrir, pedir uma licença do Teatro Municipal e abrir uma empresa para trazer companhias de fora. Com duas sócias. Aí eu trouxe vários balés, o Balé da Álva de Paris, o Balé de Tóquio, o Balé de Monte Carlo. Como é que você entrou nesse mundo dos musicais? Então, eu sempre adorei musical. Eu ia para os Estados Unidos e assistia a todos os musicais. E lá no Brasil, lá atrás, quando o Adolfo Bloch era vivo, ele tinha o Teatro da Manchete, ele montou alguns musicais, alguns que eu não via, como O Homem da Mancha, enfim. E até que ele montou Pippin. E eu era muito garota e eu passei a ser aquela fã louca que assisti 35 vezes, eu ia todos os dias, ficava maluca, fiquei maluca com ele. E tive certeza que era isso que eu gostaria de fazer, mas não tinha isso no Brasil. Então, fui também em outros caminhos. Até que surgiu a oportunidade, em 2003, o Miguel Falabella era diretor da Rede Teatros e queria abrir o Carlos Gomes. Na época, eu tinha trabalhado com o Cláudio Botelho e o Charles Miller e a gente propôs montar a ópera do Malandro. E ele topou e abrimos e eu morria de medo. Falei, gente, ninguém vai no Carlos Gomes. Naquela época, as pessoas não iam para a cidade. Imagina ir para o teatro. Fiz mil coisas, fiz parceria com o VAM. Eu fui precursor das VAMs. VAM que leva, botava no anúncio. Bom, lotou um ano, foi uma loucura. As pessoas adoraram. Foi um espetáculo incrível. A gente levou duas vezes para Portugal, foi para São Paulo. Aí, daí em diante, de lá para cá, eu montei, em 2003, são 12 anos, 27 espetáculos. Foi indo, no começo a gente ia, montava um, depois outro, depois outro. Até que em 2007, eu comprei os direitos da Noviça Rebelde. Eu tinha certeza que a Noviça tinha que ser um espetáculo em grande estilo. Não podia ser um espetáculo, mais ou menos. E a gente era uma empresa, quer dizer, a gente era uma produtora, que trabalhava bem, que a gente era bom de produção, bom de artístico, mas não tinha esse outro lado, que é um lado empresarial mesmo, né? De marketing, de comercial e um outro olhar. E a vida me fez, eu comecei a procurar alguém que gostasse disso, se quisesse, e a vida me fez cair no calainho. E fui lá propor uma sociedade para aquele projeto, para o Noviça Rebelde, e ele topou na hora. E assim começou a nossa parceria. A gente se entendeu, assim, teve um entendimento enorme. E a gente estreou o Oi Casa Grande, o teatro Oi Casa Grande. A gente fez a reforma, eu fiz a reforma do teatro. E foi um super sucesso. Aí daí a gente cada vez foi mais bom. Agora a gente monta muitos espetáculos, ao mesmo tempo é uma loucura total. E quando é que você percebeu que os espetáculos genuinamente brasileiros, não só as réplicas, tinham espaço no país e era um bom negócio? Em sete anos de mercado, cresceu enormemente. Os jovens hoje, não tem um jovem que faça teatro, que não faça dança e canto, que se vire por aí, porque sabe que é um mercado e que tem esse mercado. E também iluminadores, desenho de som, enfim, um pouco de tudo. O mercado ficou muito forte. Então isso começou, a gente fez Rock in Rio, que foi um musical que Roberto Medina procurou a gente para ver se a gente queria fazer. Não era sobre o Rock in Rio, sim, uma história fantasiosa, com pano de fundo de Rock in Rio. Depois a gente fez Tudo por um Popstar, que é um musical para adolescente, sobre um livro da Thalita Rebouças. E finalmente a gente chegou no Elis, que foi o primeiro grande produção e grande marco de produção brasileira, totalmente brasileira, com música brasileira e totalmente brasileira com texto. E foi incrível. E nesse momento, a gente também partiu para trazer pessoas que não são de musical para participar de musical, porque eu acho que dá uma quebrada no olhar. Deixa de ser aquela forma, o musical, como é que é, tem que ter uma música aqui depois... Dá uma quebrada no jeito de ser. Então no Elis, eu convidei o Denis Carvalho para dirigir. Claro que ele desmaiou quando eu convidei. Ficou uma semana, ah, meu Deus, mas eu não sei, mas eu nunca fiz isso. Denis, vem, a gente já tem uma estrutura super sólida, você vai gostar. Bom, ele veio e se apaixonou. Enfim, hoje em dia ele só amou, o Elis foi um marco na vida dele, ele já quer fazer o próximo. Depois, se eu fosse você, a gente teve supervisão do Daniel Filho, que também é um profundo conhecedor. Ele fala de musical, eu fico muda, porque ele sabe muito mais do que eu, impressionante. E aí ele veio fazer a supervisão artística, depois a gente fez o Chacrinha, que eu trouxe o Andruja. Esse foi menos reticente, eu convidei ele, ele desmaiou, mas falou, eu? Falei, Elis, tá bom. Foi assim, ele veio numa... E também adorou, se apaixonou, adorou, curtiu. Por que são realizados tantos musicais biográficos? Olha, eu acho que porque despertam o interesse do público. Na verdade, a gente só fez Elis e Chacrinha, que são diferentes, né? E nesse momento a gente não está mais fazendo nada biográfico, porque eu acho que... A coisa interessante de uma empresa, de uma companhia que faz entretenimento e arte, é diversificar. Não dá pra fazer... Sabe, se a gente faz um espetáculo mais sério, vamos fazer o outro uma comédia, vamos fazer o outro um espetáculo pra família. O Vamp, por exemplo, que é o nosso próximo espetáculo, foi pensado... Assim, eu fiquei pensando, a gente precisa fazer um espetáculo pra família, como a gente fez no Vista Rebelde, Mágico de Oz, como fizeram o Shrek, que traga a família toda. Porque assim você interessa, a criança, o pai, o avô, né? É legal. O que a gente pode fazer? Eu fiquei pensando, o que será aqui no Brasil? O que história tem? Pensei no sítio do Pica Amarelo, mas já foi feito, já foi feito com o tom de infantil. E a gente teve a ideia, vamos fazer uma novela que foi... Foi pra geração jovem, né? Foi pra geração jovem. E o Vamp... E hoje em dia, o Vampiro tá super, né? Tudo é Vampiro. Então, eu acho que o Vamp, por exemplo, a gente vai pegar gente da geração de 30 a mais que assistiu Vamp e jovens que hoje em dia, então, é um espetáculo pra... E aí o próximo vai ser o espetáculo mais sério e assim a gente vai. Ficar fazendo só o espetáculo biográfico? A gente tem musical de todo mundo. É muito. Assim, não dá, né? Eu acho que assim, os musicais que foram feitos até agora são de pessoas assim, Tim, Cazuza, Cássia, né? Tem gente que... Mas vai chegar uma hora que... Agora eu tô começando a fazer musical biográfico de gente viva. Assim, eu não consigo entender por que alguém quer fazer um musical biográfico de gente viva. Porque você pode ver o show da pessoa, você vai ver o musical da pessoa. Assim, aí eu acho que é meio assim, vamos pegar esse filão que deu certo e vamos embora. Você acha que o mercado já tem maturidade pra realizar um musical? Tanto que o texto como as canções sejam originais, como era o Orfeu? É o nosso objetivo. A gente tá buscando isso. No Vamp, por exemplo, a gente vai ter muitas músicas originais. O Barbaridade, a gente tem duas músicas que foram do Veríssimo e do Pedro Veríssimo, duas originais. No Vamp, a gente vai ter, diria, 40% de músicas originais compostas para o espetáculo. Esse é o caminho. Eu acho que esse é o caminho que o Brasil tem que percorrer. Eu acho que é o correto até porque a gente tem muitos autores incríveis. Mas eu acho que tem que ser aos poucos, porque senão pode ser um grande susto pro público. A gente brinca, a gente fez um musical lá atrás chamado Sete, que foi composto pelo Ed Mota para o espetáculo, que era um espetáculo muito dark, tipo Tim Burton. Era um espetáculo maravilhoso, com uma história incrível, tudo maravilhoso. Mas foi o espetáculo que a gente mais ganhou prêmio e mais perdeu dinheiro, porque o público não tava preparado. Então eu acho que a gente tem que ir indo e educando até chegar, já já, daqui a pouco, a gente vai fazer tudo original. Agora falando um pouco da sua outra faceta, como é que tem sido a experiência como gestora lá no ex-imperator, agora Centro Cultural João Nogueira? Então, acho que foi um presente pra mim. Na verdade, quando a gente entrou no imperator, eu entrei antes do imperator abrir, peguei os últimos três meses de obra, e tinha algumas coisas que não estavam legais pra teatro, eu refiz. E eu pensava, gente, como é que vai ser, como é que vai ser gerir, uma nova experiência, né? Eu já tive muito experiência em teatro, no Teatro Municipal, no Oi Casagandes, do qual eu fiz parte da direção durante um ano. Como é que vai ser fazer um Centro Cultural? Não tinha a menor ideia, mas vamos lá. Um Centro Cultural vai ficar aberto sete dias por semana. E eu me lembro que a gente estreou no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, era o show do Diogo Nogueira, porque o Centro Cultural é uma homenagem ao pai, né? Que era do Meia. E foi um super sucesso, pessoas dando parabéns, era um espetáculo fechado, né? Pra convidados, dando parabéns. E eu me lembro que no meio da noite me caiu uma ficha, porque na sexta-feira abria pra público. Me caiu a ficha distinta, sexta-feira vai abrir, nunca mais vai fechar. Me deu um pânico, assim, tipo, como assim? O que é que vai acontecer? Como é que eu vou dar conta de um negócio que não tem tempo pra respirar, né? Porque ele... E aí, no dia 15, na sexta-feira, a gente... Como sabe? Falei, será que vai alguém? Será que as pessoas sabem? Será que... Como é que vai ser isso? Tinha mídia, tinha... Gente, o primeiro fim de semana foram 22 mil pessoas. Foi uma loucura, mas foi tão legal. Eu me lembro que eu tava no terraço, porque o Imperato, o Centro Cultural João Nogueira, são quatro andares, né? Um andar de teatro e cafeteria, o segundo andar são cinemas, o terceiro andar é uma galeria de ar, e o quarto andar é um terraço onde as pessoas com brinquedos de criança, é um terraço, é um parque. Eu me lembro que eu tava no terraço lotado e tinha um cara de uns, sei lá, 30 e poucos anos com uma menina pelo braço e o cara veio pra mim... Ele nem sabia quem eu era, mas como a gente tava todo mundo vestido de camisa do Imperato, ele veio pra mim chorando e falou, nossa, muito obrigada, a gente merecia isso. Realmente, o Imperato mudou a cara do bairro, mudou a cara do Mayer, não só do Mayer, do grande Mayer, dos bairros. Aniela, eu li que você é fã do Walt Disney. Por quê? Porque ele une esse lado artista e empresário ao mesmo tempo? É, total. E ele tem essa magia da criança, né? Que eu acho que, assim, na verdade, só a criança consegue sonhar num grau sem preocupação e eu acho que é isso que a gente faz, né? É isso que a gente tem que oferecer pro público, né? O lado da magia. E eu não sei, eu acho que eu tenho... Se você for na minha sala, eu tenho 500 bonequinhos, assim, tipo, as minhas filhas, eu tenho duas filhas e quando elas foram crescendo, leva pra Disney, na quarta vez que eu falei, vamos pra Disney! Ah, mãe, não dá, né? Vamos pra outro lugar. E eu acho que o Walt Disney é meu ídolo, realmente. E ele tem uma frase que eu tenho na minha casa que é, gosto do impossível porque lá tem menos concorrência. De estagiária do Chacrinha pra produtora do musical do Chacrinha, como que você definiria essa trajetória em uma frase? Eu sempre sinto que o que é que eu vou ser quando eu crescer? Acho que eu não me dou conta do que... que eu cresci, que eu já fiz muita coisa e eu acho que isso é o legal de levar pra frente. Eu acho que a frase é o que é que eu vou ser quando eu crescer? Aniela, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui conversando com você e te conhecer um pouco mais. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto